Obrigado aqui, meu donato fiscal, para mim, para outros meios, já que o Facebook bloqueou, que já vão ver, já liguei para a Praia-G.U. É o que a gente pode fazer, né? O governo federal também, junto com o parlamento, criar uma legislação, taxar mais ainda, esse pessoal que paga muito pouco de imposto, a gente está operando no Brasil, então é medida para realmente garantir a liberdade de expressão, na minha página, na página de qualquer um, com todo respeito, na página do presidente da República, eu sou qualquer um do povo, proibir, anexar imagens, atingir e proteger os pequenos, para o certo é tirar de circulação, não vou fazer isso, porque eu sou democrata, é a circulação, Globo, Polônia de São Paulo, Estadão, antagonista, são fábricas de fake news. Agora, deixa o povo se libertar, porque tem liberdade. Logicamente, se alguém extrapolar alguma coisa, tem a justiça para recorrer. Agora, o Facebook vingou aqui a mídia e a população, é inacreditável que o império do Brasil, e não há uma reação da própria mídia, a própria mídia se cala, falam tanto a liberdade de expressão, para eles, em grande parte, mentir com matérias. Agora, para a população, é uma censura traconiana que não se admite. Estou aqui.